Tem sido estimulante para a gente compartilhar essa narrativa do guizo sobre a Glaucia Rocha. É muito precioso conhecer o universo da atriz, como a trajetória dela é envolvente, humana, sem penduricalhos, cheia de altos e baixos, de situações onde a ficção e a realidade parecem se misturar. E também esta não é só a história de uma mulher matogrossense artista, é também a história do país, de um Brasil de ontem e de hoje, e que faz a gente pensar em muita coisa. Nessa linha do tempo que atravessa a cultura há quase 100 anos, no sentido do teatro, no papel social do artista, é uma história de amor, de consciência, de luta e coragem. Este é o podcast Fragmentos do Livro Glaucia Rocha, Atriz, Mulher, Guerreira, de José Otávio Guizo, e é dedicado à memória deles. Eu sou a Andrea Freire e você está ouvindo o segundo episódio. Seguência 29 Adeus Medicina Olhou para o quadro e, entre empurrões de centenas de colegas, procurou avidamente encontrar o seu nome entre os aprovados no vestibular de medicina. Correu os olhos de cima para baixo da lista. Não viu nenhuma glauce. As pernas começaram a tremer e as mãos a ficar geladas. Recomeçou a leitura novamente. Nada. Levar a bomba. Que sensação triste. Como iria comunicar aos seus, principalmente à mãe, que não fora aprovada? Tinha certeza de que ela compreenderia o seu insucesso e, por certo, a incentivaria a tentar novamente. Mas, mesmo assim, era uma situação amarga ter de telegrafar a mãe que sonhava ver a filha de avental branco, prontuário nas mãos, dando receita a um mundo de pacientes. Como explicar a ela que o vestibular é uma instituição classista que, todos os anos, liquida com centenas de milhares de vocações? Como explicar a ela que, por uma questão de décimos na prova de química, o seu ingresso na Faculdade Nacional de Medicina fora tolhido? Com esses pensamentos todos, Glauce recolhe-se ao quarto de estudos, Glauce, aborrecida, cansada e só. Por alguns dias ainda, deste ano, de 1950, Glauce viveria dias de angústia e sofrimento, desnorteada por completo com a inesperada reprovação. Mais tarde, ela diria, Creio que essa bomba me salvou, porque, no fundo, ela estava somente procurando a vida. Não sabia bem o que queria, e com essa reprovação, me encontrei. Um belo dia, passeando em Laranjeiras, bairro onde residia, encontrou-se com uma amiga. Olá, como vai você? Indo. E você? Eu vou assistir a uma aula. Estou estudando línguas. Onde? Na cidade, onde funciona o curso prévio de teatro, ali na ABI. Vamos? Vamos. Era uma saída. No decorrer do curso, Glauce ficou fascinada com a perspectiva de poder conhecer e cultuar a arte do teatro. Justificando a necessidade de uma médica aprender idiomas estrangeiros, pois ainda se preparava para o novo vestibular, todas as noites ela podia conhecer um mundo novo e que, até então, havia exercido, de longe, indescritível fascínio sobre si mesma. Logo, logo, nas primeiras aulas de Esther Leão, Maria Clara Machado, Luísa Barro Leite e outros, Glauce descobria, num deslumbramento quase infantil, sua verdadeira e inata vocação, a de atriz. No Conservatório Nacional de Teatro, foi tomando contato com outras matérias do curso e, quando menos esperava, estava irremediavelmente apaixonada pela arte teatral. Não comunicava nada aos seus. Dizia ter receio de que a família não gostasse. Naquele momento decisivo de sua vida, abandonou os preparatórios para a faculdade na Praia Vermelha. Campo Grande perdia uma futura médica, mas, em compensação, o Brasil ganhava uma estrela de primeira grandeza. Mais tarde, ela mesma dizia sentia uma espécie de apelo. Seqüência 30 Tudo ao mesmo tempo Gils e Campos, Jornal do Brasil, de 8 de janeiro de 70. Para fazer teatro, cinema e TV ao mesmo tempo, não é muita coisa para uma pessoa só? O ator deve ter saúde de atleta e paciência de santo. Seqüência 31 Retiro dos Artistas Não escreveu o tal livro. Não teve o filho que tanto quis ter. Mas a frondosa mangueira do Retiro dos Artistas, Rua, Retiro dos Artistas, número 571, Jacaré Paguá, Rio, que todos os anos rende centenas de manga e espada, foi ela quem plantou. De um caroço da fruta, segundo Francisco Moreno, presidente daquela instituição desde dezembro de 66. Seqüência 32 Ela era assim Do amigo jornalista Raul Giudicelli, dois dias depois do falecimento de Glauci, na última hora. Eu nunca a entrevistei, talvez por ser minha amiga, mas o que me parece estranho é que Glauci Rocha tenha morrido do coração. Havia no seu temperamento qualquer coisa de estranho e imprevisível. Jantamos juntos pela última vez, creio, há uns quatro meses. As outras pessoas presentes não tinham importância, mas ali estava Glauci, com seu rosto seco. Ela sorria pouco e quando sorria, não falava em reuniões sociais. Não era bonita e nem fazia questão de ser agradável. Ficava na dela. Mas aqui entra o tal mistério impenetrável. Era impossível não olhar para ela, não esperar a sua frase simples ou gesto amável. Era uma espécie de irmã com um sortilégio, calada e seca. Glauci nos fascinava sem que o percebêssemos. Acredito que o seu sucesso artístico se deva a essa estranha magia. Ela era assim. Porque era assim. Não representava, não mistigava, não enganava, não fazia pose, não fazia charme, não fazia trejeitos, não se importava de ser conhecida. Ela queria ser Glauci Rocha. A morte, em alguns casos, só é dura para os que ficam. Posso garantir, porque a conheci e porque creio em Deus, que Glauci Rocha, neste momento, está muito bem. sequência 33 O Gordo e o Magro Infelizmente, nenhum tape de televisão em nenhum de seus filmes registrou uma das maiores demonstrações de histrionismo e versatilidade de Glauci. Tida e a vida como uma grande atriz dramática, ela, no entanto, ainda aluna do conservatório, costumava divertir imensamente seus colegas de turma, imitando com perfeição os trejeitos e as expressões fisionômicas de Stan Laurel, o famoso comediante da dupla O Gordo e o Magro do cinema americano. Com um chapéu na cabeça, o rosto afilado, semelhante ao dele, o ar sonso, a testa franzida, os olhos piscando intermitentemente, como quem raciocina em câmera lenta, ela abafava sempre, a ponto de seus colegas, ainda hoje, ao relembrarem a cena, rirem a não mais poder. Sequência 34 A mais elegante Glauci Rocha, em fevereiro de 1954, desfilava no teatro mecanizado do Quitandinha, como o manequim de Jair de Souza, vestindo um modelo de organdí verde-mar aveludado, com lavrados brancos que descia até os pés. Cerca de duas mil pessoas formavam a plateia atenta e entusiasta. A noite era do desfile das estrelas e cada uma estava ali desfilando por ter estrelado películas que haviam sido lançadas à época. Nesse desfile de modas, Glauci foi consagrada pelas eleitoras da revista Fonfon, na sexta apuração de votos diretos e secretos, como a mais elegante das atrizes de cinema, teatro e televisão. Seqüência 35 Armas atômicas Em 1955, a humanidade ainda se lembrava muito bem do emprego da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Mas mesmo assim, os interesses da indústria armamentista fomentavam a sua proliferação. E num inquérito promovido pela imprensa popular, assim se expressava a respeito Glauci Rocha. Condeno e abomino o uso das armas atômicas como força de destruição. Seria o fim de todos os nossos melhores sonhos. Sequência 36 Manifesto de Repúdio A Divisão de Higiene e Segurança do Departamento Nacional de Trabalho Indústria e Comércio em abril de 1956 passou a notificar as empresas teatrais para que elas entregassem com urgência aquele organismo os atestados de bons antecedentes e o de saúde física e mental de todas as suas atrizes. Esse fato por si só já dava bem a medida de a quantas andavam as atrizes do nosso teatro. Por aí se pode imaginar o que essa classe não sofreu até que a sua categoria profissional fosse regulamentada. aquela instrução antipática e impertinente pretendia equiparar as atrizes do teatro brasileiro às frequentadoras das casas de diversões, hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. A medida feriu Glauci, que atravessava um período de calmaria com os problemas de censura teatral, pois o governo de Juscelino, Justiça se lhe faça, era bastante liberal. Reunida com as suas colegas Maria Sampaio, Iracema de Alencar, Laura Soares, Gloria Comet e Dália Palma, todas do elenco Artistas Unidos, fez um manifesto repudiando a notificação. Óbvio, Kubitschek mandou revogá-la. Sequência 37 A luta pelo cinema O primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro e o primeiro Congresso Nacional do Cinema Brasileiro, aquele realizado em abril de 52 e este no Distrito Federal em setembro de 53, tiveram o mérito de levantar algumas questões de real importância para todos aqueles que militavam em nosso cinema. No ano seguinte, patrocinado pelo Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica e a Associação Profissional dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e a Associação do Cinema Brasileiro, realizou-se na capital paulista o segundo Congresso Nacional do Cinema Brasileiro. Foi justamente nele que se impôs como uma necessidade inadiável o projeto de criação do Instituto Nacional de Cinema que se achava no Parlamento. Era a luta pelo nosso cinema que começava a se corporificar, integrando a delegação Moacir Fenelon, composta por Alex Viani, Carlos Manga, Salviano Cavalcante Paiva, Marisa Prado, Albert Ruschel e Arnaldo Montel e outros, encontrava-se a atriz consagrada de Rua Sem Sol, Glauci Rocha, todos representantes da então chamada Ala Moça do Cinema Brasileiro. Daí em diante, Glauci integraria todas as frentes de luta pela emancipação do cinema nacional, haja vista que na quarta semana do cinema brasileiro, realizada no Hotel Quitandinha, ela compareceu ainda convalescente de uma operação de apendicite. A essa altura dos acontecimentos, já se achava suficientemente conscientizada de todo o complicado processo da nossa incipiente indústria cinematográfica e da importância da sua afirmação. Sequência 38 Profissão Atriz Cumpridora de seus deveres cívicos, Glauci era portadora do título de eleitor número 52.432 e votava na centésima trigésima quarta sessão na Guanabara. Na qualificação profissional, apesar de não existir legalmente, a declaração de sua verdadeira vocação e do meio de trabalho pelo qual se sustentava. Atriz sequência 39 A grandeza humana da arte Pantomima, Glauci estudou com o Maçot quando da vinda dele ao Rio de Janeiro em setembro de 1952. Ele proferiu quatro aulas no curso prático de teatro do Serviço Nacional de Teatro. Daí em diante, ela nunca mais esqueceu o valor básico do gesto, da expressão corporal, da mímica no trabalho de interpretação. Com ele, aprendeu, sobretudo, a grandeza humana da arte. Sequência 40 Na mesma onda Aíses de Azevedo de O Jornal do Rio de Janeiro de 17 de setembro de 69 Aos 18 anos, todos nós somos heróis. A gente tem de se integrar, procurar os irmãos, pessoas que tenham sensibilidade na mesma onda, entende? Eliminando os chatos, porque acho inútil malhar em ferro frio. Isto fica para os apóstolos que, por ventura, ainda apareçam neste mundo. Sequência 41 O desejo de Glauci O corpo de Glauci foi velado no salão apropriado da igreja Nossa Senhora do Paraíso na Praça Oswaldo Cruz em São Paulo. A notícia de sua morte correra celeremente. Todo o mundo artístico do Rio de Janeiro e de São Paulo em poucos minutos tomava conhecimento do passamento da grande atriz. À igreja começaram a chegar os parentes, amigos, colegas e admiradores. Os primeiros a chegar foram seus colegas de novela. Lá estavam Luiz Gustavo, Rildo Gonçalves, Fred Kliman, Estênio Garcia, Nidia Lícia, Avancini, João das Neves, Aldomar Conrado e Pascual Carlos Magno, que vieram especialmente do Rio para acompanhar Glauci até a última morada. no velório ele era o mais procurado pelos repórteres para falar sobre a atriz desde o início no Duse até a falta que ela iria fazer doravante ao teatro brasileiro. Ela foi velada ali na noite toda e na manhã seguinte quando da saída do corpo grande número de populares concentraram-se à frente da igreja para o último adeus artista. Anteriormente o psiquiatra Joaquim da Silva Nunes seu último companheiro mantivera-se irredutível na determinação de juntamente com os irmãos de Glauci transladar o seu corpo para Campo Grande os olhos vermelhos perdidos ao longe ele pacientemente explicava aos que inoportuna e deselegantemente tentavam demovê-lo da ideia ela não vai ser sepultada aqui nem no rio mas sim em sua cidade natal era seu desejo e nós vamos cumpri-lo sequência 42 a madrinha de Manuel Bandeira pelos poetas ela tinha uma predileção toda especial lia-os constantemente e conhecia a produção da maioria deles por isso mesmo quando a indicaram como madrinha do poeta Manuel Bandeira no primeiro festival do escritor na Guarabara entusiasmou-se como uma criança e no dia 25 de julho de 1960 lá estava ela às 20 horas no super shopping center cidade de Copacabana na barraco 86 amadrinhando o autor de Pneumotórax juntamente com o maestro Gaia e Edu da Gaita ambos padrinhos de Adalgisa Neri dois dias depois em sua crônica de jornal Manuel Bandeira escrevia para me garantir contra o fracasso eu tinha tomado para minhas madrinhas Maísa Tônia e Glauci a primeira foi para o Japão a segunda não me deu bola só Glauci não me abandonou mas quem está com Glauci está com tudo sequência 43 as personagens Glauci só se sentia bem quando vivendo seus personagens estabelecia um elo de comunicabilidade entre eles e o público que a ela assistia se eu fizer um nazista quero que o público me odeie ela gostava muito de Electra e de Maria de a ponte sobre o pântano sempre dizia que esta tinha muito a ver com aquela apesar dos dois mil anos que separavam a criação de uma e de outra elas se identificavam na fixação pela luta mesmo com tudo adverso ao seu redor essas mulheres não desanimaram nunca não se deixaram dominar pelos reveses sofridos ou pelos obstáculos encontrados esse depoimento era profundamente sintomático pois apesar de não haverem dito nada ambas as personagens interpretadas por Glauci na realidade tinham muito dela própria sequência 44 a vida escolar o currículo escolar de Glauci foi o seguinte iniciou suas primeiras letras no antigo casarão da avenida Afonso Pena criminosamente demolido na escola modelo Joaquim Murtinho ali aprender o beabá com dona simpliciana Correia da Silva no dia 7 de março de 1944 requeriria no ginásio campograndense a sua transferência para o colégio Santa Maria em Belo Horizonte nesse estabelecimento de ensino da capital mineira ela faria a segunda série ginasial tendo sido aprovada com média 6,7 a terceira e a quarta séries do curso ela as faria no ginásio São Domingos em Poços de Caldas Minas que é para onde as freiras dominicanas tinham se transferido somente no início de 1947 é que Glauci voltaria a sua terra natal desta feita para matricular-se no primeiro ano do curso científico do colégio Nossa Senhora Auxiliadora No início de 1949 requeria transferência mais uma vez desta feita para o colégio estadual Júlio de Castilho na capital do Rio Grande do Sul onde residiam seus avós maternos mais uma vez via-se forçada a deixar a sua campo grande onde formaram um grande círculo de amizades onde dançaram os primeiros bailes e onde alimentava os primeiros sonhos de adolescente Na capital gaúcha já alimentava o ideal de ser médica Assim é que no início de 1950 vamos encontrá-la na condição de vestibulanda na então pacata e belíssima cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Sequência 45 A melhor do ano Levis John Carlino A peça deste jovem autor norte-americano de 23 anos na época de sua encenação só pôde ser levado à cena para o público brasileiro graças ao encontro de Rubens de Falco com Glauci Rocha na televisão Trabalhando juntos em novelas num convívio fraternal e amigo eles chegaram ao entendimento que deviam buscar uma peça teatral a fim de encená-la juntos Um belo dia Rubens falando com Roberto de Cleto perguntou-lhe se não conhecia alguma peça com dois personagens somente Roberto tinha o texto desse moço filho de italianos que se constituía num dos mais promissores autores da nova geração norte-americana após ler a peça Rubens um dos expoentes dos jograis de São Paulo telefonou imediatamente para Glauci olha encontrei a nossa peça ela é simplesmente genial você vai ver o entusiasmo de Rubens foi o mesmo que Glauci experimentou ao acabar de ler O Exercício de comum acordo escolheram B de Paiva como diretor e começaram os ensaios a própria temática do texto já era excitante contava a história de dois atores que estão à espera do diretor para ensaiar uma peça e enquanto esperam vão discutindo conhecendo-se fazendo uma verdadeira análise a dois esse tema pela sua própria essência propunha uma espécie de renovação nos conceitos realistas Stanislavskianos da arte de representar transformando os atores em personagens de si mesmos Glauci entusiasmadíssima com a sua personagem concordando plenamente com ela a certa altura diz não se pode separar o ser humano e o ser profissional um nunca evolui independente do outro essa peça viria a marcar demasiadamente a carreira de Glauci a ponto dela temer nunca mais encontrar um papel pelo qual pudesse se apaixonar tanto quanto esse confessadamente é o trabalho de que Glauci mais gostou sobre a peça a atriz diria mais tarde amo essa peça ela tem muito de mim mesma com o exercício Glauci correu praticamente todos os principais palcos brasileiros em todos ele sempre acolheu elogios por parte do público e da crítica e o excelente jornalista e homem de teatro Luiz Carlos Maciel no segundo caderno de última hora do Rio no teatro do Sina com Glauci Rocha sob as luzes dos refletores Glauci é uma grande atriz todo mundo sabe disso seu trabalho em o exercício porém demonstra que ainda não se refletiu bastante sobre o fato nosso teatro sofre de tradição escola maturidade sedimentação cultural a julgar pela interpretação de nossos atores e a própria complacência da crítica com eles Glauci é um desmentido cabal a tudo isso ela nasceu e vive para o palco e a marca dessa vocação indiscutível está em cada gesto que faz em cada palavra que pronuncia Glauci domina a medida justa entre a técnica experiente e a franca entrega à emoção tudo que ela faz é a um só tempo exato e tocante elaborado e carregado de legítimo afeto com esse desempenho Glauci ganharia o prêmio governador do estado de São Paulo como a melhor atriz do ano sequência 46 a remuneração a Yolandino Maia da revista Filmelândia novembro de 1956 qual a pior situação que já passou no cinema as piores quer dizer isto é os momentos de acerto com os produtores a remuneração sequência 47 chumbo grosso Glauci sempre manteve aceso o seu fogo cerrado contra a censura por isso mesmo esta nunca lhe perdoava e assim que podia aprontava-lhe uma de suas sacanagens uma delas foi por ocasião da encenação de um uísque para o rei saúl em brasília em março de 68 aliás sua estreia nacional liberado o texto após a intervenção do ministro gama e silva faltando apenas 30 minutos para o início do espetáculo autoridades da censura não se sabe amando de quem exigiram quatro cortes de palavras consideradas por elas pornográficas aquelas ações eram puramente intencionais elas visavam a quebrar o moral da velha guerreira Glauci revidou na hora dizendo ser aquela ordem naquele momento ignorância ou prova de incompetência e que a censura estava perturbando o seu sagrado direito de trabalhar mas o maior revide seu foi quando subiu ao palco e no calor da interpretação substituiu as palavras censuradas por silêncios e gestos de indignação o público compreendendo o que se passava e assistindo aquela mulher sozinha no palco lutar contra todos os poderosos no começo riu e depois quase pôs abaixo o teatro aplaudindo-a sem cessar em seguida mandou a imprensa registrar que um grupo de amadores estudantes do conservatório nacional de teatro no rio há dois meses estavam preparados com todas as providências de ordem técnicas já resolvidas para encenar piquenique no front de um autor espanhol mas não podiam mostrar seu trabalho porque a censura ainda não havia se manifestado sobre o pedido de liberação da peça e nem dava resposta chumbo e dos grossos também quem mandou né sequência 48 boa de briga final do artigo de Wilson Cunha presença publicado na tribuna de imprensa do Rio de Janeiro dois dias depois de sua morte como atriz Glauci Rocha nunca deixou de lutar a apatia e alienação era para ela impossível por isso mesmo certamente nunca chegou a ocupar na marquise o lugar que seu talento no palco exigia entre transformar-se em estrela e brigar pelas coisas em que acreditava ela preferia a briga no teatro no cinema e na televisão ela Glauci Rocha morreu da morte ao esquecimento o caminho é extraordinário e melancolicamente curto que a lição de Glauci Rocha não se perca ela não suportaria que por apatia comodismo ou medo estandartes e faixas sejam engolidos pelo pântano sequência 49 casamento frustrado Luciano Maurício é carioca ator cenógrafo poeta homem de televisão hoje pintor dos mais talentosos deste país conheceu Glauci no início de sua vida no Rio de Janeiro foi seu namorado e mesmo sem se casar com ela continuou pela vida fora cativo de seus encantos e amigo certo de todos os dias recebi apenas um telefonema de Glauci me informando que ia se casar o que me deixou exultante eu disse então venha correndo eu estava à espera de Glauci e ela me disse mas não é com você eu vou me casar com Milton Moraes e não consegui dizer mais nada apenas senti que tinha que desligar o telefone e desliguei a partir daí veio o casamento uma desilusão muito grande com o Milton não foi um casamento feliz para Glauci terminado esse casamento Glauci me procurou em São Paulo aí a dimensão da Glauci tinha chegado à dimensão da grande figura querida minha da grande figura amiga então eu achei melhor que nós não nos aproximássemos mais sobre esse aspecto e sim nos mantivéssemos amigos o que ocorreu até o fim da vida dela estive com Glauci dois meses antes da morte dela ela foi para Friburgo fazer uma peça eu a encontrei muito abatida no camarim e disse a ela que tinha uma casa na cidade desocupada e que ela poderia ficar lá o tempo que quisesse com seu marido descansando uma temporada para se recuperar ela me disse que estava exausta e ao mesmo tempo disse que era impossível porque estava ligada a uma série de compromissos inclusive em São Paulo para onde tinha de voltar logo ela estava realmente nesta ocasião desfigurada a peça tinha exaurido a Glauci que era de uma energia enorme estava sentada no camarim inteiramente exaurida a Glauci era um perfil muito complexo porque Glauci não era uma Glauci ela era várias Glauces inclusive a Glauci que ela oferecia mais comumente às pessoas era uma Glauci muito simples era muito despojada no entanto ela era um ser complexo era um ser complexo justamente por ser várias figuras então ocorre o seguinte se Glauci não fosse esse ser complexo provavelmente Glauci Rocha não seria a imensa atriz que foi sequência 50 o museu Glauci Rocha no primeiro ano da morte de Glauci seu fraternal amigo B. de Paiva inaugurou na escola de teatro da Fefierge o museu e a sala Glauci Rocha ali na praia do Flamengo 134 onde antes de 64 funcionava o prédio da Uni quem subia no final do segundo lance de escada já via diante de si uma bela foto da atriz em tamanho grande num de seus mais expressivos momentos de o exercício nas paredes do lado esquerdo com janelas de vidro existia um pequeno museu com diversos pertences de Glauci que foram coletados no seu apartamento após a sua morte prêmios caixinhas de música requerimentos dela quando aluna objetos de uso pessoal faixas cetro vestidos etc etc e no alto da porta no centro uma plaqueta indicando a sala que levava o nome dela e que dava acesso a um pequeno auditório para 80 pessoas com um pequeno palco onde alunos e grupos experimentais podiam se exibir Glauci nunca subestimou a importância do estudo na formação do ator tinha ali um recanto pequeno mas todo seu tinha porque as forças do obscurantismo demoliram o prédio na intenção de apagar da memória brasileira o símbolo de lutas que ele representava dali o museu ou melhor o que restou dele foi transladado para a Unirio filha de campo grande Guimarães Rosa adorava a sua cor de esburgo Carlos Drummond de Andrade imortalizou Itabira nos seus versos de poeta maior Portinari pintor nascido em Brodovski jamais esquecer a sua terrinha e até o Ziraldo assim que lhe dão uma chance e até mesmo quando não dão proclama aos quatro ventos a sua adorada Caratinga é curioso como essas cidadezinhas sempre exerceram um enorme fascínio sobre seus filhos todos eles saíram da província ganharam as cidades grandes mas jamais se esqueceram ou deixaram de amar o seu torrão natal por pior ou pobre que eles fossem assim se passava também com Glauci Rocha invariavelmente em quase todas as suas entrevistas ela fazia questão de dizer com uma acentuada e visível ponta de orgulho ser filha de campo grande lugar onde vier ao mundo e onde hoje descansa em paz sequência 52 interesse pelo humano Afrânio Brasil Soares de O Cruzeiro em 16 de abril de 66 gosto das pessoas em geral de gente mas tenho poucos amigos muitos conhecidos para os amigos me guardo e antes de tudo para o amor que é a manifestação mais alta da amizade há muito tempo costumam dizer-me que sou simples e de forte personalidade hoje em dia alguma vez me dou mal tomam por ironia um conceito emitido simplesmente e a propósito da tal forte personalidade dizem você é complicada calo-me sorrio ou não torno a ser simples não sei ouvir tranquila um elogio exagerado nem tranquila testemunhar uma injustiça meu propósito a todo momento ser fiel a mim mesma e ao meu próximo tudo que é humano me diz respeito e me interessa sequência 53 não se pode trabalhar de graça ao correio da manhã em 30 de novembro de 69 tenho uma filosofia especial em matéria de cinema não me nego nunca fazê-lo por menor que seja o papel pois acho que o nosso cinema está precisando muito de ajuda se o produtor pode pagar-me aceito mas se não uma quantia pro forma está ótimo já que o profissional não pode trabalhar de graça sequência 54 turnê internacional João João Bittencourt desde 1953 professor da cadeira de direção teatral do conservatório nacional de teatro foi quem dirigiu em 1966 Glauci em os pais abstratos de Pedro Bloch com ela além de correr diversas capitais brasileiras Glauci se representaria não só pela primeira e última vez em sua cidade natal mas também pela primeira e única vez no exterior nesta peça Glauci fazia renata a história da peça versava sobre o conflito de uma família mergulhada na atual sociedade eletrônica astronautica e transistorizada existente no Brasil e no mundo ela fazia a apologia da juventude moderna e fustigava os erros dos adultos lançada a peça em muitos idiomas ela foi representada em diversos países tais como Alemanha Espanha Israel Itália e outros sequência 55 homenagem póstuma a TV Globo em fins de 1971 prestou uma homenagem póstuma a Glauci Rocha e a Miguel Gustavo nosso maior compositor de jingles através do troféu Helena Silveira aos melhores da televisão brasileira o prêmio foi entregue a conterrânea Araciba Labanian convidada que fora para recebê-lo pela sobrinha dela Eleonora Rocha Mestre Abelardo o Chacrinha homem que sabia das coisas no dia 20 de janeiro de 1971 entregou a Glauci Rocha como prêmio de melhor atriz o seu troféu Velho Guerreiro sequência 57 nunca mais a vi Fernanda Montenegro nasceu no mesmo dia 16 e ano 1930 de Glauci só que esta é de agosto e aquela de outubro ambas dignificam a arte de representar com muito trabalho com muita garra e sobretudo esbanjando talento trabalhei com Glauci uma vez no teatro e algumas outras na televisão no teatro em Divórcio para Três eu me lembro que os nossos papéis eram pequenos nós fomos pouco aproveitadas mesmo porque os tebacianos não nos davam vez na televisão eu fiz com ela vestido de noiva onde ela fazia o papel vivido pela Cacilda no teatro nesse instante eu me recordo dela me visitando no camarim do teatro Copacabana em 1970 quando eu fazia lá a peça americana Plaza Suite de Neil Simon conversamos longamente e ela se queixou demais do seu relacionamento com a Globo do descaso que faziam com ela do puro exercício de poder que exerciam sobre ela quando eles saiam para fazer algumas externas e apesar dela avisar de antemão que naquele dia tinha compromissos com o teatro à noite eles seguravam até a última hora do descuido para com a saúde dos atores que não tinham na maior parte das vezes sequer um lugar decente onde pudessem fazer as suas necessidades fisiológicas e que os nervos dela já não aguentavam mais enfim ela se queixou amargamente do sistema de trabalho na televisão que era extremamente desumano mortal mesmo provocado por uma produção voraz dali ela foi para São Paulo creio que para Tupi e eu nunca mais a vi sequência 58 um bocado de remédios Miriam Pires atriz trabalhei com ela em 1964 no seu camarim havia um bocado de remédios entre calmantes e excitantes que a Glau se tomava regularmente ela estava descasada nervosa num péssimo existencial isso se refletia no nosso trabalho a impressão que a Glau se deixou em mim é de uma mulher que se preocupava com todo mundo e se despreocupava consigo mesma sequência 59 consideração pergunto ao doutor teófilo Rodrigues Alves de Souza se Glau se tinha medo de dentista imediatamente ele me responde resoluto não ela era firme e confiava em mim aliás fui durante longos anos não só o dentista dela mas também de seus familiares avessa a palavrões ela tinha um linguajar escorreito era uma mulher simples e extremamente disciplinada imagine você que no início de seu processo de infarte ela pediu lá em São Paulo para ligarem aqui pro Rio pro meu consultório somente para desmarcar o seu horário de atendimento no outro dia quer dizer ela estava sendo hospitalizada e se preocupava com o meu tempo de trabalho e em não poder cumprir um compromisso veja só sequência 60 saudade Gilberto Marinho ator Glauci Rocha é uma saudade nacional sequência 61 por que não voltou lá encontro o irmão mais moço de Glauci o Léo numa chácara de sua propriedade na IML trecho 2 casa 3 em Brasília reformado como subtenente da aeronáutica ele construiu ali um centro espírita cercado de árvores das mais diversas procedências e espécies neste recanto bucólico e misterioso diz ter encontrado a paz a paz que pretende transmitir a todos que o procuram depois do trágico desaparecimento do papai mamãe passou a ter umas visões cada vez mais constantes eram na realidade as primeiras manifestações de seu espírito de mediunidade que ela viria a assumir logo em seguida e como eu e Glauci éramos os menores dos cinco filhos ela sempre nos tinha por perto para melhor zelar por nós assim sendo eu e Glauci volta e meia estávamos assistindo aos seus trabalhos de médium um dia eu perguntei a ela o que sentia vendo mamãe estabelecer aquelas comunicações extraterrenas arrepios disse-me ela ao mesmo tempo em que invariavelmente sinto a presença de alguém ao meu lado o senhor me pergunta se no fim da vida ela ainda acreditava no espiritismo claro que sim não fora ela a filha de Omolu é bem verdade que às vezes ela discutia comigo dizendo que neste meio havia muito charlatanismo mas acreditava sim basta dizer que três dias antes de seu falecimento ela foi juntamente com a irmã Manola consultar um médico cujo nome não me ocorre agora em São Paulo era o doutor Stanislaw Franco médico homeopata espiritualista que empregava o espiritualismo como método de ajuda terapêutica na busca de alívio para um angustiante mal estar que vinha sentindo depois de examiná-la ele foi perentório deu-lhe uns medicamentos e disse-lhe Glauci a sua vida está tão carregada de cargas negativas atuantes que dentro de 24 ou 48 horas você pode morrer é preciso que você volte aqui três dias consecutivos a fim de que eu possa fazer um campo de energização que acabe desequilibrando esses fluidos de atuação externa acontece porém que no outro dia Glauci não foi ao seu consultório apenas lhe telefonou dizendo que não tinha condições de ir lá no terceiro dia ela faleceu eu fiquei sabendo do seu passamento pelo noticiário de rádio tinha acabado de chegar do serviço imediatamente apanhei um avião e fui para São Paulo quando cheguei ao hospital e vi seu corpo inerte na mesa conversei com ela oh mana por que você não voltou lá você tinha que voltar você acabou de ouvir o segundo episódio do podcast fragmentos do livro Glauci Rocha atriz mulher guerreira de José Otávio Guizo roteirizado a partir do livro publicado pelas editoras UFMS e o Citec 1996 a trilha original é dos músicos Rafael Bendô e Todd Clemerson a direção da narrativa é do Fernando Lopes Lima a concepção visual e os vídeos são do Elton Pérez e da Rana Chaves da Vaca Azul e as fotos de estúdio do Eduardo Medeiros a captação e edição do som é do Equalize Estúdio e a produção da Marroá Arte e Cultura agradecemos a Marta Césped Guizo a Daniela Guizo a Raquel Freire Zangrande ao Belchior Cabral a Alessandra Freire Braga e ao Haroldo Garay este podcast tem o subsídio da Lei Aldir Blanc Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Governo do Estado Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Eu sou a Andrea Freire idealizadora roteirista e apresentadora Convido você a se inscrever no canal da Marroá e assinar nosso feed para saber dos outros episódios Te espero no próximo Obrigada Até lá